Meus amados filhos, é com imensa ternura e amor que dirijo-me a vocês, meus amados habitantes da Terra. Ao observar cada passo de sua jornada, sinto uma mistura de alegria, compaixão e, por vezes, tristeza. Desde o princípio, concebi cada um de vocês com um propósito único, uma chama divina que arde dentro de seus corações. Testemunhei a beleza da criação, a diversidade que floresce em cada canto do mundo, e é emocionante ver como vocês exploram, aprendem e crescem. No entanto, também percebo a dor que muitos de vocês enfrentam, as feridas que se abrem nos corações e a divisão que às vezes surge entre irmãos e irmãs. Ao longo dos tempos, enviei mensageiros, profetas e sábios para orientá-los, para lembrá-los do amor que nutro por cada um de vocês. Através de diferentes caminhos, culturas e tradições, tentei oferecer-lhes a sabedoria necessária para viverem em harmonia e compaixão uns com os outros. Hoje, faço um apelo ao coração de cada ser humano. Peço-lhes que cultivem a empatia, que estendam a mão ao próximo em tempos de necessidade, que vejam a divindade em cada rosto e que trabalhem juntos para criar um mundo de amor e compreensão. A verdadeira adoração a mim não está apenas em templos e rituais, na busca pela justiça, na compaixão pelos menos afortunados e no respeito pela criação que lhes dei. Não permitam que a ganância, o ódio ou o orgulho obscureçam a luz que reside dentro de cada um de vocês. Lembrem-se de que são todos parte de uma única família humana, interconectada e interdependente. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um prospera, todos prosperam. Não exijo perfeição, pois compreendo as falhas humanas. No entanto, convido-os a buscar a bondade, a verdade e a beleza em suas vidas. Cultivem a paz em seus corações e nas relações com seus semelhantes. Este é o caminho para a verdadeira realização e felicidade. Que a luz da compreensão ilumine seus caminhos e que o amor guie cada passo que derem. Saibam que estou sempre aqui, observando com um amor eterno e uma paciência infinita. Com todo o meu amor, Deus.